Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou minha amizade Mas alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou minha amizade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Vamos ver o quê? Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração É isso aí Mas alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou minha amizade Eu preciso partir Só sei Sei que não vou existir É a terra que eu canto Com a mão Com a mão Com a mão Eu preciso partir Sei que não vou existir Esta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendendo a mão Se atirou Em meus braços Me deixou-me Com emoção E matando a paixão E desapareceu De repente Em menos de minutos Você se transformou O mundo E logo desapareceu Quanto acordei Quanto acordei E não te ver E matando a paixão Eu me deixou De repente Em menos de menos de minutos Você se transformou Você se transformou E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei E me desesperou De repente Minhas lágrimas Minhas lágrimas Forrem a flor E o meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Valeu!